Vamos ver o amanhã Vamos ver o amanhã O meu amanhã Não perfeite a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou Amanhã não cabe a nós Será que todos se esqueceram que Amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar Pois Deus E ainda no controle está Está O meu amanhã O meu amanhã O meu amanhã Não perfeite a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou Seu amor nunca falhou Amanhã não cabe a nós Não cabe a nós Não cabe a nós Não cabe a nós Não cabe a nós